O que é isso? A gente tem que apoiar. 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 A gente tem... A gente tem que apoiar. A gente tem que apoiar. A gente tem que apoiar. A gente tem... A gente tem que apoiar. 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 do nordeste, porra! 29, caralho! Deixa o do nordeste aí, ó! Na frente, na frente! É, na frente! Nossa, força!